Fala, galera! Aqui é a Subversia e nós viemos falar sobre... Censura! Censura pode? Censura não pode. Mas podcast, aí! Podcast, altavis de lança, sejam todos bem-vindos. A primeira coisa que a gente quer falar aqui é que esse podcast faz parte da programação da comemoração da 32ª semana... Luiz Antônio Martinez Correia. Artista, dramaturgo, escritor, tradutor, nascido em Araraquara, que foi levar o nome da cidade aqui da Terrinha, eu não sou nativa em Araraquara, mas já me acostumei a chamar o local assim, tudo bem? Foi levar o nome da Terrinha pra capital. E quando eu falo capital, eu não estou dizendo apenas São Paulo. Foi pro Rio de Janeiro, ele inscreveu o nome da cidade no Brasil e inscreveu o seu nome na história teatral do nosso país. E hoje aqui no Auto Vigilância, que é um podcast que vem retratar e vem teorizar a respeito das mesmas semelhanças entre o período de 1960, os anos de chumbo, mais especificamente a partir de 1968 com a instauração do AI-5. Perseguindo, punindo, torturando, silenciando artistas. E o momento atual de 2020, onde nós não temos exatamente o mesmo AI-5, mas nós temos sim um processo muito esquisitão de silenciamento artístico. E pelo amor de Deus, se eu tiver que continuar falando podcast desse jeito, eu juro! Eu não fiz teatro pra isso. Eu acho legal a gente estar falando sobre arte e começar perguntando por que hoje em dia os conteúdos têm que começar ou eles têm que ser criados dessa maneira tão irritante que as pessoas têm feito. É porque você é boomer. A galera mais nova gosta. Ela se sente próxima, entendeu? E quando a gente fala que as pessoas se sentem próximas, essa identificação é mais ou menos a mesma identificação que a gente, como artista, vai sentir com o pessoal da década de 60, vivenciando todo aquele momento tumultuado, maluco, de censura, você tinha que dizer uma coisa falando de outro jeito, porque senão a censura podia te pegar. Tá, mas qual é a relação de tudo isso que a gente tá dizendo com o tema, o nome do nosso projeto, que dá vida a esse podcast, a carreira do Luiz Antônio, censura, política e tudo mais? Qual é a relação? A primeira relação é que Luiz Antônio sai de Araraquara em 1970, dois anos depois da instauração do AI-5. E se você acha que isso não moldou a carreira dele, ou que não fez diferença, ou que ele foi um artista que tava nem aí por política, eu acho que você tem que repensar os seus conceitos. Primeiro, se você é artista e você não está sendo político, querido, você tá fazendo alguma coisa errada. Quando eu falo sobre política, eu não quero dizer que você tem que ser partidário, você não precisa militar, nem precisa fazer o agite próprio. Agite próprio é um tipo de arte ou de propaganda que utiliza os mecanismos artísticos e teatrais pra convencimento. Uma ótima e fantástica referência que a gente tem de agite próprio na nossa história, na história ocidental moderna, é a propaganda comunista do começo do século XX. Aquele século que acabou de acabar e a gente ainda acha que tá nele. A gente tem que pensar no quanto todo esse período moldou a carreira do Luiz Antônio. Luiz Antônio não foi um artista alienado à política do seu tempo. E isso tá muito claro na escolha das peças que ele vai trabalhar, que ele vai dirigir, que ele vai montar e que ele vai participar também como ator. Luiz Antônio fez a tradução de Percever de Mayakovsky, então ele tem um conhecimento muito grande, ele se dedica ao estudo. Mayakovsky é extremamente político. E depois ele fica conhecido pela montagem de A Ópera do Malandro, Chico Buarque. Ele faz essa parceria, ele fica conhecidíssimo pela direção de A Ópera do Malandro e A Ópera do Malandro é uma crítica social. E agora, vem cá. A gente tava falando mesmo de censura? Censura. Exatamente. E qual é o lance da censura na década de 60? A censura na década de 60, ela é legitimada pelo Estado, né? Hoje a gente tem o que se chama de um Estado democrático. A censura, ela se apresenta assim nos dias de hoje, mas de uma forma diferente, né? E ela vem como? Ela vem, muitas vezes, através de alguns grupos da sociedade, grupos conservadores, que acabam apontando o dedo pra gente, julgando e cancelando, boicotando e até mesmo colocando em risco a integridade física do artista. A censura na década de 60, ela era bem mais perceptível. O artista, ele já tava meio preparado pro fato de que se ele dissesse alguma coisa que apertasse o sapato de alguém e de alguém que mandasse e de alguém que queria continuar mandando, provavelmente esse artista sofreria uma represária. Não que o fato de estar preparado o deixasse completamente satisfeito, contente com a situação. E muitos, mesmo sabendo que sofreriam represárias, mesmo assim, eles se posicionavam e diziam exatamente aquilo que eles queriam. E é engraçado porque era a arte de fazer arte naquele tempo. Porque ele tinha que dizer o que ele queria de uma maneira que não parecesse que ele tava querendo dizer aquilo. Parece meio confuso, mas é isso mesmo. O artista, ele tinha que dizer, ou na sua canção, ou com o seu teatro, ou com a sua dança, ou mesmo com a sua pintura, ele tinha que encontrar um meio de camuflar a mensagem principal. E pra isso, era feito um senhor malabarismo artístico. O resultado foi fantástico. A gente tem uma produção cultural na década de 60 e a década de 70 que é realmente muito notável. E essa produção é referência até os dias de hoje. Mas, e hoje? Como é que fica o artista? O artista hoje, ele tem que lidar com censura. E isso acontece por conta desses setores da sociedade que se dizem conservadores. A censura, em 2020, ela não é gerenciada pelo Estado exatamente, mas ela mesmo assim continua muito presente. Parece que a gente tem uma mácula histórica que deixou uma cicatriz que a gente não consegue esquecer, que é o medo da perseguição. Ou, pior do que o medo da perseguição, a sensação de que o artista, ele é um indivíduo que deve ser perseguido, ele deve ser controlado e ele deve ser silenciado. É como se o artista coubesse dizer tudo aquilo que todo mundo dentro da sociedade não consegue ou não tem coragem de dizer. Acontece que a gente vive em uma sociedade capitalista e existe uma onda, existe, tá rolando, acho que sempre meio que existe uma onda de boicote. Tudo que parece não agradar certas pessoas tem que ser silenciado ou censurado. E isso é muito sério. Em toda sociedade, quando a gente começa a atacar fervorosamente a arte, alguma coisa não vai bem. A gente tem inúmeros exemplos na história. Um terrível exemplo aconteceu não há muito tempo, né? O ataque que todo o nazismo se empenhou em fazer à arte moderna ou qualquer arte que eles considerassem arte degenerada. E a gente vê isso acontecer novamente aqui no Brasil. Em Brasília, um deputado está propondo um projeto de lei que visa censurar arte que seja considerada pornográfica. Ou mesmo que ela seja um vilipêndio a símbolos religiosos. Então, mas quem que vai decidir isso? Quais são os critérios pra se julgar arte e dizer se ela pode sim ser consumida ou não? Se ela é pornográfica ou se ela está ofendendo algum símbolo religioso. Quem vai decidir? Isso é muito sério. Porque quando a gente instaura dentro da nossa sociedade um setor que passe a ser censor, a gente, de certa forma, está propiciando pra que algum tipo de censura surja. E pensando nessa questão de censura, eu não consigo deixar de pensar em Jean Genet. Jean Genet era um cara bem zica. Ele deu muito trabalho. E como todo bom artista, ele tinha uma veia crítica pulsante dentro de si. Tá bom, mas quem é Jean Genet? Bom, Jean Genet é o autor de O Balcão. Essa peça é extremamente conhecida aqui no Brasil. Ela teve a cenografia assinada por Ruth Escobar, que criou algo incrível. Se vocês quiserem saber um pouco mais, eu acho que vale a pena dar um Google aí e dar uma olhada nessa estrutura que a Ruth Escobar traz pra um palco em plena década de 60. É completamente fantástico. Só que a gente não vai falar de Jean Genet exatamente pela peça O Balcão e pelo maravilhoso trabalho de Ruth Escobar. A gente vem aqui e fala de Jean Genet por outro motivo. O motivo é o Luiz Antônio. Exatamente. E não é só exatamente o Luiz Antônio. O nome deste podcast é uma referência a uma obra de Jean Genet homônima, Alta Vigilância. E tem uma curiosidade nisso tudo, porque Alta Vigilância é uma peça que o Luiz Antônio Martinez Corrêa quis muito produzir. Mas por alguns motivos meio óbvios, ela acabou não acontecendo. A gente tá falando de censura? Sim, era um tempo de censura. Mas teve outros motivos. E isso meio que todo artista brasileiro sabe o que é. A falta de grana. Que acaba sendo, em muitos casos, uma forma de censura. Não exatamente proposital. Mas os investimentos em cultura nunca estão pari passo com investimento em outras áreas. Claro, saúde, educação, infraestrutura são muito importantes. Mas a cultura também é. E ela é um facilitador para a compreensão do que é viver em sociedade. Nós esperamos que esse tipo de censura seja combatido dentro da sociedade e pela sociedade. Que a cultura e a arte, elas não sejam estranguladas antes mesmo de serem produzidas. Infelizmente, o Luiz Antônio não conseguiu terminar o projeto e levar Alta Vigilância para os palcos. Mas fica a referência, fica o aprendizado, fica a reflexão. Esse tipo de edital, esse tipo de iniciativa que acontece aqui na cidade é muito importante. Nós queremos agradecer a todos os profissionais de cultura e arte que trabalham aqui em Araraquara. Nós sabemos a dificuldade que é, principalmente neste momento, momento de pandemia, onde o distanciamento tá obrigando que a gente encontre outros caminhos para se comunicar e outras formas de fazer arte. E a gente deixa esse questionamento para vocês. O quanto de censura nós ainda temos dentro da nossa sociedade? A gente censura sem perceber? Censura e respeito são a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? Aqui a gente deixa a nossa provocação. Que eu acho que isso é bem a cara do que o Luiz Antônio estaria fazendo se ele ainda estivesse aqui conosco. E se você gostou desse podcast, deixa o seu joinha aqui. Quer conhecer um pouco mais sobre a subversia? www.subversia.com.br Nas redes sociais também, arroba subversia, você encontra a gente facinho. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos e até o próximo! Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.